Capulco, chegamos, tá ligado? E aí, e aí, e aí, e aí, irmão? E aí, família, tá tudo preto porque é a praia, ai! Chama que nós tá como? Só nós na praia, fio! Tô de bote! Bom dia, família, desculpa aí a cara feia, na quebrilha cordaipan Hoje tem gravação do clipe aí, ó, Poli Pedrinho Fim de semana na quebrada Flux Obrigado mesmo, siga Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Fim de semana na quebrada Família, os filhos que já não perna nada E o pancadão já tá virando a madrugada E esse quebra aí, pode perder Essa noite ninguém vai dormir Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada Sabia, os filhos que já não perna nada E o pancadão já tá virando a madrugada Essa noite ninguém vai dormir Fim de semana na quebrada é assim Segura Fim de semana na quebrada Amiga, os filhos que já não perna nada E o pancadão já tá virando a madrugada Segura, vai, olha em beijinho, vai Olá pessoal, vai, olha em beijinho, vai, olha em beijinho, vai, olha em beijo, vai E já cai pra dentro